O teste auditivo é muito instrutivo para a Sara. O audiograma mostra o quanto os tons precisam ser altos em diferentes frequências para que ela possa ouvi-los. Para compreender melhor como se desenvolve uma perda auditiva, é importante conhecer antes como funciona o ouvido. Os sons são captados pelo ouvido externo, formado pelo pavilhão auricular e o canal auditivo. O som é conduzido através do canal auditivo até o ouvido médio. O som se choca com um tímpano, que é uma membrana flexível, que vibra quando as ondas sonoras se chocam contra ela. Estas ondas vibratórias do tímpano vão em direção ao ouvido médio. O ouvido médio possui três ossos pequenininhos, o martelo, a bigorna e o estribo, também chamados de cadeia ossicular do ouvido. Estes ossos formam uma ponte entre o tímpano e a entrada do ouvido interno. A sua interação intensifica e amplifica as ondas sonoras, antes que elas cheguem à janela oval, o ouvido interno. No ouvido interno está a cóclea, que tem a forma de um caracol, e contém um sistema de canais cheios de um líquido aquoso. Quando as ondas sonoras fazem a janela oval vibrar, o líquido se move e faz mexer umas células muito pequenas que têm a forma de filamentos. Essas células transformam a vibração em impulsos elétricos, que o nervo auditivo leva ao cérebro. O que nós conhecemos como sons são ondas sonoras transmitidas pelo ar. Existem muitas razões para que a capacidade auditiva diminua. Uma causa importante é a exposição prolongada a ruídos intensos. O processo de envelhecimento também influencia. Outras causas podem ser hereditárias ou genéticas, assim como também doenças específicas do ouvido ou afecções do sistema nervoso central. 90% das pessoas com problemas auditivos sofrem de presbiacusia, que é a perda sensorial devido ao desgaste por envelhecimento. O dano causado aos cílios e às células da cóclea reduz o estímulo das células nervosas. As ondas sonoras chegam ao cérebro fracas e distorcidas. Quase sempre, as mais afetadas são as frequências altas. Geralmente, existem maiores dificuldades para escutar e entender quando um som é baixo ou alto. Ou com os sons do T, CH, F, P e S. Em um lugar tranquilo, sem barulho, mal se percebe, porque é mais fácil de entender. Não entanto, se tem muito barulho no ambiente, é mais difícil compreender as palavras. Os tons altos continuam sendo percebidos como altos pelas pessoas com dificuldades auditivas. É interessante que a intensidade a partir da qual um som é percebido como alto e desagradável é a mesma tanto para uma pessoa com perda auditiva como para uma pessoa que ouve bem. Por essa razão, a perda auditiva não é reconhecida facilmente. Eu nunca tive a sensação de que não ouvia bem. Eu só não entendi algumas partes das palavras. Então, eu tentava montar um quebra-cabeça com as palavras que faltavam e tentava adivinhá-las. Às vezes funcionava, às vezes não. Então, eu vou fazer isso aqui. Obrigado.